Vai, prima! Sim! Bora! Simbora, simbora! Vai, Carlinhos, Matheusinha, Jacaré, caçamba do Jacaré, vambora! Se eu chorar, choro por alguém Se eu sofrer, é por você, meu bem O meu coração não suporta tanto amor Se eu sofrer, se eu morrer, morrer por amor Se eu chorar, choro por alguém Se eu sofrer, é por você, meu bem O meu coração não suporta tanta dor Se eu sofrer, se eu morrer, morrer por amor Sinto sua pausa, não longe de você Você é minha vida, meu amor, minha paixão Vem, amor Vem, dá calor a esse pobre coração Vem, amor Vem, dá calor a esse pobre coração 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 Se eu chorar, choro por alguém Se eu sofrer, é por você meu bem O meu coração não suporta tanta dor Se eu sofrer, se eu morrer, morrer por amor Se eu chorar, choro por alguém Se eu sofrer, é por você meu bem O meu coração não suporta tanta dor Se eu sofrer, se eu morrer, morrer por amor Sinto a falta, estamos longe de você Sem o teu carinho, eu não sei mais viver Você é minha filha, meu amor, minha paixão Vem amor, vem da caloa Esse pobre coração Sinto a falta, não longe de você Sem o teu carinho, eu não sei mais viver Você é minha filha, meu amor, minha paixão Vem amor, vem da caloa Esse pobre coração Vem amor, vem da caloa Esse pobre coração Vem amor, vem da caloa Vem amor, vem da caloa Vem amor, vem da caloa Vem amor, vem da caloa